E aí, homenídeos, tudo bem? Eu sou o Joelson e neste vídeo nós vamos conversar sobre a apicultura. Olá, eu sou a Vanessa e vamos conversar sobre a meliponicultura. Segue a vinheta! A apicultura é uma atividade de criação de espécies de abelhas, do gênero lápis, para fins de produção de mel, polo em apírgula, própolis, cera de abelhas, apocina, geléia real ou pássaros de colonização. A apicultura tem essa história registrada no Egito, cerca de 4.400 anos atrás, e foi dividida no mundo inteiro, com destaque para a China e no Brasil, teve seu início nos anos de 1839, através de um padre que trouxe o manejo de Portugal. O manejo bem rudimentar, já que as abelhas eram criadas por hobby ou para a produção de cera, além da sua pouca capacidade defensiva. O comer geralmente tem em torno de 30 mil indivíduos, em sua grande maioria operárias. Atualmente, também o manejo das ápices é realizado em caixas contendo ninho, sobre ninho e melgueira. E após anos de melhoria para a produção de mel, a abertura dessas caixas é realizada com a utilização de equipamentos, antes do desse indivíduo que chamamos de macacão, e também um fumegador, que permite para um agricultor cuidar da melhor maneira de suas caixas e emitir a fumaça a temperaturas baixas, deixando as abelhas desorientadas. Normalmente, no Brasil, a legislação não permite a ter ação de ápices ou de apiária em um raio de 300 metros, ou qualquer caixa que possua alguma habitação humana. No Brasil, a ápice melífera é considerada uma espécie exótica, já que foi exportada para o país. Nos anos de 1950, o professor Ké introduziu as abelhas africanas na esperança de um aumento na produção do mel. Devido ao fato que as abelhas utilizadas no Brasil serem europeias com baixa produtividade, realizou-se então uma viagem destino à África, com o apoio do Ministério da Agricultura, foram exportadas então 49 rainhas africanas instaladas em Rio Claro e São Paulo. Desde então, após anos de cruzamentos genéticos entre as africanas e as europeias, hoje no Brasil temos uma ápice melífera africanizada, com alta produtividade, então altamente defensiva. Os dados mais recentes de produção, segundo o IBGE que nós temos, são mais de 45 mil toneladas em 2019 produzidas no Brasil de mel. Já no Tocantins, não tivemos uma produção de um pouco mais de 230 toneladas no mesmo período. A agricultura hoje é muito importante para o PIB nacional, e tem uma cadeia produtiva então bem estabelecida, sendo o mel com preço então entre valores de 2 a 50 dólares a 2,7 dólares. E própolis em torno de 15 dólares os maiores produtores. Na apicultura existe o que chamamos de aluguel de caixas, onde o produtor faz um aluguel para culturas com alta necessidade de polinização de abelhas. Um exemplo é o melão e o girassóis, é um mercado com alto aproveitamento, e um aumento significativo na produção das culturas e do quantitativo de mel. Como funcionaria então? As culturas possuem suas temporadas de polinização, é neste momento que se tem um papel crucial das abelhas, polinização. Os interessados alugam uma quantidade de caixas para a sua área, e naquele período as abelhas vão trabalhar nos primeiros raios solares até o último. A apicultura é considerada uma atividade de baixo impacto ambiental, já que não necessita que o meio ambiente seja remodelado para sua implementação, além de auxiliar a mobilização da forma local do empreendimento, a produção dos insuntos daquelas comérgias geram renda e giro capital. Em 1997 foi criada a Federação Tocantinense de Apicultura, FETOAP. Segundo essa federação, atualmente estão em 1.300 apicultores, duas cooperativas e 53 associações no Tocantins. A produção de mel está em torno de 230 toneladas a um ano. Espero que tenham aprendido bastante sobre a apicultura. Agora vamos conversar sobre a meliponicultura. Como já foi dito nos vídeos anteriores, a meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão em caixas. Tenho uma pergunta para vocês. Todos os gêneros e espécies de abelhas sem ferrão podem ser criados em caixas? Não. Somente alguns grupos específicos podem ser criados dessa forma. E os grupos principais são chamados de meliponíneos. Os meliponíneos constituem um grupo de abelhas formado por mais de 300 espécies, conhecidas em todo o mundo, e elas caracterizam-se por serem sociais e possuírem o ferrão atrofiado, impossibilitando o seu uso. Aliás, essa é a razão pela qual são popularmente chamadas de abelhas sem ferrão. Na verdade, o ferrão existe, mas está atrofiado. E quais espécies posso criar em um meliponário? Na escolha das espécies que serão criadas, deve-se dar preferência às que são nativas da região, onde está o meliponário. Será necessário também que tais abelhas sejam escolhidas de acordo com a finalidade que se deseja, ou seja, lazer, ornamentação, pesquisa ou fins comerciais. As espécies mais populares encontradas nos meliponários no Brasil são jatai, barmelada, urussu, urussu nordestina, atiuba, jandaíra, mandaçaia. A meliponicultura ainda é desenvolvida em sua maioria na agricultura familiar e é uma prática transmitida de pai para filho e assim por diante. Assim, há uma preocupação que esse conhecimento, o interesse por essa prática, ele seja perdido ao longo das gerações. Agora, fiquem atentos que eu vou citar algumas diferenças entre as abelhas do gênero apis e as abelhas nativas. As abelhas nativas, sem ferrão, armazenam seu mel em potes, diferente da apis, que o armazena em favos. Os favos, ou células das abelhas apis, são construídos no sentido vertical, justapostos, enquanto das abelhas sem ferrão, são células agrupadas, formando favos horizontais ou encaixos, quando as células são espaçadas e conectadas entre si por pequenos pilares de serumo. Em uma colônia de apis melifera, em condições normais, pode existir, em média, 80 mil abelhas, como disse o Joelson. Vocês lembram? Já as colônias de melipona possuem entre 500 a 4 mil indivíduos, enquanto as de trigona variam de 300 a 80 mil abelhas. Isso interfere diretamente na produtividade que é menor nas abelhas sem ferrão. O fato das abelhas sem ferrão serem menores em tamanho, em número de indivíduos por coméia, produzem menos mel. No Brasil, os meliponíneos produzem entre 1 a 10 quilos de mel por ano, dependendo da espécie e da região, enquanto que uma colônia de apis melifera produz, em média, entre 25 a 30 quilos de mel por coméia em um ano. A produtividade dessas coméias de abelhas nativas é bem menor que a da apis, sendo a tiúba a mais produtiva, uma das mais produtivas, até 10 litros de mel por coméia. Essa diferença na produtividade, no entanto, é compensada pelo valor de mercado do mel produzido pelas abelhas sem ferrão, que é mais valorado. Exemplo, o mel produzido pela abelha urussu, ele tem encantado os meliponicultores, consumidores e chefes de cozinha. Na Bahia, o litro chega a custar 300 reais. Isso mesmo, 300 reais. 10 vezes mais que o mel de abelha apis, que pode ser encontrado a preços de 30 a 50 reais o litro. Já o mel de meliponíneo, ele tem o seu valor que varia de 20 reais a 120, ou até 300. Essa variação depende da espécie de abelha que produziu o mel, da região onde está sendo comercializado, da apresentação do produto e da demanda de mercado. As abelhas sem ferrão produzem meios de sabores variados e muito apreciado por quem conhece. Os mel das abelhas sem ferrão contém uma leve acidez ao sabor, tornando-o não enjoativo. Por ele, contém mais água, propicia a fermentação. Quando ele fica fermentado, acrescenta outro sabor ao mel. E isso deixou os chefes da gastronomia encantados com as possibilidades de combinações que podem fazer nos pratos, sobremesas, drinks e tudo mais. Esse produto também é valorizado na medicina popular, sendo-lhe atribuído uma série de propriedades terapêuticas. É usado puro ou em conjunto com plantas medicinais na formulação de preparados, garrafadas. Esse mel possui também uma elevada atividade antibacteriana e é tradicionalmente usado contra doenças pulmonares, resfriado, gripe, fraqueza, infecções de olhos em várias regiões do país. E resumindo, quais são os benefícios da prática da meliponicultura? Preservação da fauna e flora, fácil multiplicação de enxames, baixo custo de implantação e manutenção do meliponário, pode ser criado por qualquer pessoa, alérgico, crianças, idosos, é um lazer para a terceira idade. Podem ser criadas juntas residências, maior quantidade de caixas por menor espaço, mel mais valorizado, mais saboroso, odorífero, com menor teor de açúcares, constituem um farto material para estudo e ensino da educação ambiental, várias opções de espécies para criação, produzem mel, então a abelha sem ferrão não produz só mel, mas geoprópolis, cera, pólen, então é isso aí pessoal, gostaram? Então deixe suas dúvidas, comentários para nós, lembre-se de positivar lá na mãozinha e dedão para cima. E compartilhe esse vídeo com todos os amigos, inscrevam-se para acompanhar os próximos assuntos e vem, ajuda a polinizar o saber e aumentar a nossa colmeia.